Tarradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Bateu saudade daquele safado, olha o que eu vou fazer Vou ligar pra exames, sabe o que eu vou fazer? Vou pôr a minha roupa e o meu totinho abana Vou pegar meu maguelé e botar uma mergulana Quando eu estiver dançando, a magia vai acontecer Aquela menina que tava calente, agora lembra que eu sou É hoje que eu me acho, me perco de vez É hoje que eu me acho, me perco de vez Deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando a porrada tcheca, tá arrasando a minha piroca Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Tá arrasando a porrada tcheca, tá arrasando a minha piroca Vem volta de quatro pão, manda lata, tá com fogo Xereca, vem volta de quatro pão, manda lata, tá com fogo Xereca, vem volta de quatro pão, manda lata, tá com fogo Xereca, vem volta de quatro pão, manda lata, tá com fogo Xereca, vem volta de quatro pão, manda lata, tá com fogo Nota aquela CTZ Então sarra, então sarra Então sarra, sarra, sarra Sarra atrás de mim E hoje é �ä chapada Então sarra, então sarra Então sarra, sarra, sarra Sarra atrás de mim Que hoje é �ä chapada Eu vou passar Salvador Melhota na sua bocetinha É desse jeito que ela gosta Passar Salvador Melhota na sua bocetinha É desse jeito que ela gosta Sarradão nas putas, sarradinha, tá na espirão 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 Bateu saudade daquele safado, olha o que eu vou fazer Vou ligar pra exames, sabe o que eu vou fazer? Vou pôr a minha roupa e o meu tom de cabana Vou pegar meu nariz e botar o meu nariz Quando eu tiver dançando a magia pra acontecer Aquela menina que tava calente agora lembra que você É hoje que eu me acho, me perco de vez É hoje que eu me acho, me perco de vez Deixa eu sarrar na tua frente pra eu esquecer do meu ex Deixa eu sarrar na tua frente pra eu esquecer do meu ex Xeraca nervosa, xeraca nervosa A porra da chéca da cabeça da minha piroca É tá Vou em volta de quatro pão, manda lata, tá com fogo Xeraca, vou em volta de quatro pão, manda lata, tá com fogo Xeraca, fica a piroca, pensa essa puta, que ela aceita em se rebelde Fica a piroca, pensa essa puta, que ela aceita em se rebelde Então sarra, então sarra, então sarra, 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 sarra atrás de mim, que hoje eu tô chabada Então sarra, então sarra, então sarra, 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 sarra atrás de mim, que hoje eu tô chabada